A gente tem um sistema no cérebro chamado Sistema SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. O nome parece complexo, mas vamos lá. É um processo de filtragem, que a gente acaba vendo aquilo que a gente quer ver. Já viu que grávida, quando sai na rua, só vê grávida? Ou carro que você quer comprar e começa a aparecer de repente? Ou a pessoa fez um procedimento estético, ela começa a ver o procedimento nos outros? Porque o seu SARA tá ligado pra isso. A gente vê o que tá dentro de nós, é projeção. A pessoa que só é pessimista, você pode dar tudo pra ela, só vê o negativo. A pessoa ressignificadora, ela vê uma ressignificação em tudo. Jesus via luz em todos, até mesmo no ladrão, conversava com a prostituta e via luz nela, porque ele era pura luz, então eles podiam ver luz. Era o que ele projetava, é tudo projeção, não é mesmo? O SARA, então, ele faz uma filtragem do tálamo para as outras regiões do cérebro, o que é importante, o que não é, pode ficar lá, mas pode ser consultado. Imagina quantas frequências tem aqui, só nessa sala aqui. Tem frequências de rádio, de televisão, de wi-fi, tem as nossas mentes, tem o passado, tem o presente, tem o futuro, tem a mente de outras pessoas que a gente tá falando. Isso aqui é um turbilhão de bits de informação. Por isso que a gente precisa desse SARA, do sistema ativador reticular ascendente, pra quê? Pra filtrar isso e a gente conseguir trocar uma ideia, senão a gente nem conseguiria trocar uma ideia de tanta informação. Eu achei curioso que aqui no ambiente de vocês tem tanta coisa, né? Tanto objeto, é muita informação, eu nem vi todos ainda. Imagina do que nem tá aqui. Então a gente tem que ter foco. O que vai ser útil? O que eu vou utilizar? O que faz sentido? O que não faz sentido? O que é isso? O que é isso? O que é isso?